Gente, pode parecer uma formiga qualquer pequena, mas não, gente. Gravei esse vídeo, porque é uma formiga fantasma. Olhem mais de perto pra vocês verem. Uma formiga fantasma. Ela conseguiu o máximo de foco e o máximo de zoom. De pertinho, uma formiga fantasma de verdade pra vocês verem. Não dá pra ver tão bonito, igual nas fotos que a gente tem, mas é lá, você pode ver que ela tem aquela barriguinha diferente, tá vendo? Que ela é meio gordinha. Aqui não dá pra ver direito, só que a antena dela também fica igual a barriguinha, gente. Olha que legal, ó. Não sei que... Será que eu estou conversando? Eu tô vendo várias. Essa imagem ficou muito boa, cara. O melhor vídeo de micro inseto, né? Que eu já gravei aqui. Muito bonitinho. Olha lá, que legal. Olha como que é interessante de perto e de longe, ó. Por isso que as pessoas têm preconceito, viu? De perto as pessoas não têm preconceito com ela, né? Não fica... Não fica sem interesse. Mas de longe fica sem interesse, porque só parece um doce pequeno. Né? Fica sem interesse só porque é pequeno. É isso, gente. Mostrei algumas formigas fantasmas pra você aqui na vida real.